Olá mundo, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder uma tag super legal sobre o Instagram e como eu gosto muito de falar desse assunto, eu resolvi responder São no máximo 10 perguntinhas, então vai ser rapidinho Vou tentar dar algumas dicas pra vocês pra gente não ficar só de pergunta e resposta, tá bom? Primeira pergunta, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é a arroba anearantes com dois S no final Eu sempre deixo aqui na tela pra vocês Vou deixar aqui de novo que a tag pediu Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram estão super bem-vindos Próxima pergunta, desde quando você tem Instagram? Eu tenho meu Instagram desde 2014 Acho que desde o começo do ano de 2014 Qual foi a sua primeira foto postada? Minha primeira foto postada foi essa Logo que eu peguei o celular, eu já queria tirar uma foto pra postar e eu postei essa mesmo Você entra muitas vezes no Instagram? Eu entro toda hora no Instagram Toda hora que eu deixava, eu tô no Instagram Tô olhando lá, tô seguindo pessoas Tô procurando hashtag Tô curtindo foto, tô vendo stories das pessoas Toda hora eu entro no Instagram Qual a sua pior foto no Instagram? Essa pergunta eu acho que não sei responder Porque eu gosto de todas as fotos no Instagram Eu não gosto de apagar as fotos que estão lá Eu acho que eu apaguei raríssimas fotos E eu acho que eu não tenho a pior Talvez deve ter, mas eu não consigo achar Então Por que as pessoas te seguem? Eu acredito que muitas pessoas me seguem Por causa do Facebook Que já eram meus amigos do Facebook E migraram pro Instagram e me seguem Pessoas do meu círculo de amizade Que também é pessoas que eu conheço Pessoas que eu sigo me seguindo de volta Ou pessoas que gostam do meu perfil Eu acho que eu bastante blogueira também Tipo, eu sou qualquer iniciante Porque eu tenho muitos seguidores E elas são sempre carinhosas Me seguem de volta com muitas minhas fotos E isso é muito gratificante E tem gente também que me acompanha no canal E me segue lá no Instagram também E o que me faz seguir as pessoas Eu sigo as pessoas que eu conheço Pessoas que tem um Que tem um perfil relacionado ao meu Que eu goste Sigo muitas gringas pra pegar inspiração de fotos Eu sigo perfis de lojas Sigo perfis de Sigo perfis de dicas de fotos Sabe aquelas fotos bonitas Tamborando assim Eu sigo muitos famosos Eu sigo alguns que eu gosto Eu sigo pessoas que eu gosto mesmo do perfil Sigo estilo de fotografia Que você posta no seu Instagram Bom, o meu estilo de fotografia Que eu tô tentando, né Deixar lá no meu Instagram É aquele estilo que tá bem popular Que são as fotos clarinhas Bem neutras mesmo E eu não sei se eu consigo Porque de vez em quando eu edito uma foto E ela fica escura Eu amo e eu tenho que postar Porque eu não sou muito presa Eu sempre gosto de deixar o perfil bonitinho Clarinho Sempre um estilo igual Assim, de edição de foto Mas quando tem uma foto escura Que foge desse padrão Eu não tenho necessidade de postar Eu não sou igual com as pessoas Que não postam a foto De jeito nenhum Pelo Instagram Eu posto mesmo A próxima pergunta é relacionada a isso E é pra pôr três fotos Do meu Instagram Eu vou pôr três fotos aí E vou mostrar pra vocês Como eu fiz pra essas fotos Ficarem desse jeito Eu sei que muita gente Não consegue deixar a foto clarinha Eu tinha muito essa dúvida Até o começo do ano Eu uso muito o aplicativo do Visco Que é o aplicativo que está super em alta agora Muita gente usa Quando eu clarei a foto Ficava muito estourada Então eu tinha que ter aquela mesclada da foto Ficar clara Mas não ficar estourada E pegar todos os contrastes do objeto Ou da coisa que tinha na foto Um aplicativo que eu recomendo Que eu recomendo É o Camera360 Lá tem uma opção que chama Esbraxar Que deixa a foto bem clarinha Só que bem natural também Eu uso bastante essa opção E um aplicativo que eu descobri recentemente Que é o Snapseed Eu acho que muita gente já usa Só que eu descobri recentemente Tem uma opção bem legal Que é de pincel Aí você vai passar assim Aí tipo Onde você quer Fica claro Ou fica escuro Então tipo Se você tem uma foto sua no meio E você quer que o fundo Fica claro Você passa a pincel no fundo E você fica do mesmo jeito Não fica estourada A sua cor Ou a sua roupa Esse é um vídeo futuramente Só de aplicativos E como eu edito Minhas fotos Mas se esse vídeo Tiver muito like Bom, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Essa tag Esse Instagram A gente está falando de Instagram Não esqueça de me seguir lá Eu posto muitas fotinhas legais Posto novidades também Lá pra vocês O meu Facebook Também vai estar aqui embaixo Se vocês quiserem Lembra, curtir lá A minha página Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça do like Pra me ajudar Se você tem alguma dúvida Do Instagram Ou que eu posso te responder Comenta aqui embaixo Se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal Que a gente está rumo De 700 inscritos Então se inscreve Porque está vindo muito vídeo Legal por aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau